Olá, nós estamos aqui na Câmara do Esporte Comissante. Nós estamos aqui com a Elisângela, a secretária da Fazenda, que vai explicar um pouquinho hoje sobre a audiência pública. Boa noite. Hoje nós estamos aqui com a audiência pública sobre a LDO, que é a Lei de Desenvolvências Orçamentárias, para o ano de 2025. Então, hoje nós já estamos planejando o futuro da nossa cidade para o próximo ano. E nós apresentamos os programas, as ações que vão ser priorizadas pelo governo, no próximo exercício. E trouxemos aqui um pouco de detalhe, os valores que são previstos, tanto de receita quanto das despesas aqui do município de São Vicente. E também, lembrando que é muito importante, é pessoalmente na saúde, é que a saúde precisa andar para frente. Por isso que nós temos que fazer sempre audiência pública para discutir, é principalmente o futuro do São Vicente. Principalmente, mas a saúde e a educação são as áreas que são mais priorizadas, que têm os maiores orçamentos no município. E, com certeza, todos os programas da saúde vão ser priorizados pelo ano. Então, é que São Vicente está tendo muita obra. E precisa também de melhorias para as cidades do Vicente, de obras, transporte público e também no saneamento básico, que precisa muito nas cidades do Vicente e também nas comunidades. E, com certeza, a gente tem várias obras em andamento. A maioria, quase 100% das obras são financiadas por recursos do governo federal e do Estado, e são transferidos à Câmara de São Vicente, para que a gente possa estar executando. E a gente vê aí o governo do prefeito Caio Maço, tem corrido atrás dessas emendas, desses convênios, e é por isso que a cidade está aí com bastante obra em execução. E também, para o ano que vem, a gente já tem aí a previsão que as nossas serão executadas em várias áreas.